Ora boas, sejam muito bem vindos a mais um episódio do MagicSite O que é que nós estamos a fazer? Eu... muito sinceramente não sei Eu, muito sinceramente, não faço a mínima o que é que nós estamos a fazer Eu decidi... ok, eu pensei Ok Tivemos umas quantas vitórias, muito bem Meu Deus, qual é que é a probabilidade disto de me dar alguma coisa de jeito? HA! Oh, fuck you! Ok, tivemos umas runs de jeito Sim, tivemos, sem dúvida nenhuma, Ricardo, tivemos E eu pensei, hum, ok Eu preciso encher mais um dia esta semana, o que eu vou fazer? Ok, tu já fizeste a experiência de um novo personagem Já fizeste a experiência de um novo personagem duas vezes, não correu bem Vamos tentar fazer uma coisa estúpida Então eu decidi dar... utilizar este capacete que nunca tinha utilizado Nesta personagem que é stupidamente inutil Ok E... é isto A pior run de sempre O pior jogo de sempre Tudo o que vocês conseguem imaginar de mal está aqui Oh, Critical to 4! E... é basicamente isto Já não sei o que fazer Ok Mas espero que se divirta lá mesmo E é aqui que eu mostro o meu MLG playstyle Já agora Não mostro o MLG editing style Mas mostro... Oh! Viram aquilo? Viram aquilo? Mas shut up! Acho que é 25% de hipótese Mas os lados não estão a mostrar isto Ah, go fuck yourself Eu não posso morrer aqui Sério, não posso morrer! Ok, vamos criar uma personagem nova Vocês vão ver isto Ok 1 minuto e 16! Uau! Ok Vamos criar uma personagem Uma personagem interessante Uma personagem interessante Uma personagem interessante Eu não jogo muito contigo Nem contigo Vamos jogar contigo Ah! Um Paian Variante 2, 3, 3 Ok Hat O que é que fazes? Hum... não Hum... O que é que isto fazes? Hum... não O que é que isto fazes? Double amount of gold Não, não é bom Arara Isto é bom Ok E... Companion Tu, o que é que fazes? Yeah Isto é bom Tendo em conta que nós vamos utilizar muita mana Uh, tolubiscuit Logo de inicio é bom Uh, espera aí Isto faz... Oh! Porquê que eu nunca utilizei isto antes? Porquê que eu nunca utilizei isto antes? Não, sério Porquê que eu nunca utilizei isto antes? Isto é espetacular! Isto é espetacular Não posso até ter nada nas mãos Mas isto é espetacular Como é que eu jogo este jogo durante tantas horas? E não descubro... Eu... não... não leio este chapéu aliás Eu simplesmente não li, mas... Yeah, ok Uh... e basicamente é isso que acontece com Vocês não leem crianças Por isso leiam E com crianças quero dizer... não crianças Porque eu sei a média de idades de pessoas que veem os meus vídeos Estas são mais ou menos da minha idade, normalmente Uh... a maioria... Uh... a maioria... Uh... fuck you! Com a maioria quero dizer 47% acho eu Mas saem dentro da minha categoria de idade Oh man! Nós temos isto... se me ganho Com se me ganho quero dizer nem por isso ganho Mas... Deus do céu! Eu não sabia isto funcionava assim Com isto ganho quero dizer eu provavelmente não vou ganhar Porque... não vamos admitir Bem... mas eu juro que vou utilizar isto na próxima vez... Na próxima run de magia vou utilizar isto A próxima provavelmente vai ser de... A próxima boa vai ser provavelmente de... Destreza porque acabámos de ganhar uma de magia Há tipo 3 dias atrás Por isso acabámos É utilizado aqui de uma maneira muito livre Em termos de significado Uh... mas... yeah Este vai ser o próximo item mágico que nós vamos utilizar Eu sei que... Continua a ser bastante melhor a utilizar Espera aí isto não custa... Mano às vezes? Oh! Ah não! O nosso... Minion! Yeah! Yeah! Ok! Genial! Perfeito! Isto com... Oh! Oh! Meu Deus! Acabei de utilizar... De encontrar uma ótima combinação sem querer Ah... yeah... Não consigo pegar-te Nunca na vida Bem... eventualmente na vida Mas... Não agora... Não neste estágio Estágio... Estágio da vida... yeah Ok... Mas yeah... Próxima run mágica vai ser com este chapéu e com este gajo... E com este gajo... Não provavelmente mas com este chapéu... Desenho de nenhuma... Ok... Eu quero ir ali para cima e derrotar o gajo que me deu o chapéu... E a grande... Ah não para isto que é um dragão! Yeah! Isto não é do tiranossauro... Isto é do dragão! Oh! Faz muito mais sentido! Faz muito mais sentido estarmos a cuspir isto e não aquelas bolas gigantes! Que era o que eu achava que nós íamos cuspir! Ok... Metemos isto aqui em baixo... 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 Como é que se recebeu uma notificação? Foi isso que vocês ouviram? Provavelmente... Eu não sei se vocês ouviram isso... Eu não sei o que é que vocês ouvem... Eu podia saber... Eu vendo os meus vídeos... Mas quem é que quer ver os meus vídeos? Sinceramente... Piadas que me magoam na verdade... Isto é genial... Isto é tão espetacular... A sério... Isto está a ser demasiado... Ah! Fácil! Claro que quando eu digo... Demasiado fácil... Quero dizer... Que leve dano... Tortido direito... Hop! 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 Ok... Este aqui é o último golpe... Eu sabia... Eu não me disse ao calha... Eu sabia que era o último golpe... Level up! Hop! Ok... Feito... Ah! Feito! Muito obrigado... Como é que ela me plantar leather e pelts ao mesmo tempo? Oh! Não é ao mesmo tempo... Mas... Duas criaturas da mesma raça deram coisas diferentes... Como é que é possível? Como é que é possível? Oh man... Eu agora sinto de facto mágico... Não com varinhas e tretas desse género... Por exemplo... Eu gosto muito de Harry Potter... Gosto MUITO de Harry Potter... Mas... Não percebo porque eles precisam às vezes... De varinhas... Isto nos filmes isto é... Às vezes eles precisam de varinhas... Às vezes não... Soa muito que isso seria uma fraqueza da magia deles... Porque se ficarem sem varinhas ficam sem magia... Se bem que... Nos filmes... Mais uma vez... Isto não acontece... Porque... Às vezes o... Há uma cena... No Goblet of Fire... Que eu tive a ver recentemente... Por isso é que eu... Por isso é que eu aceito decor... Não que eu saiba as cenas dos filmes decor... Mas há uma cena no Goblet of Fire... Quando... O... Quando Dumbledore... Vai ver os... Os... Quem é que são os participantes no... No campeonato? Em que ele faz basicamente... Controlo da luz... Da sala... Com as mãos... E isso é magia... E isso não é um gajo com o iPad lá atrás... Simplesmente a... A mudar os níveis de luminosidade do quarto... Isso é magia... Mas ele não utiliza... Uma... Ele não utiliza uma varinha... Ele simplesmente utiliza as mãos para controlar a luz... E eu fico a pensar... Hum... Dumbledore... Se tu tens esse poder para controlar a luz... Não tens esse poder para tudo... É... É basicamente isso... É basicamente isso... E se eu não gosto muito de varinhas... Devo dizer... Honestamente... Não gosto... Sem tanto das varinhas quanto isso... Gosto do conceito das varinhas que escolhem em ti... Não és tu que escolhes a varinha... Mas ao mesmo tempo... Se eu ficasse com uma varinha feia... Eu não queria essa varinha... Eu gostava de não ter essa varinha... Simplesmente... Pedia para devolver... E para me darem uma varinha mais bonita... Podia não funcionar tão bem... Comigo... Isto é... Mas... Pelo menos era mais bonita... Por isso que eu não dava um bom vídeo-sério... E por isso que a minha carta de Hogwarts nunca chegou... Só por isso... Oh... 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 Ok... Ok... 6 minutos e 1... Se o outro episódio pode ter 6 minutos... Este também pode ter 7 minutos e tal... E esta é uma conversa interessante ao menos... Por isso... Eu peço desculpa por os vídeos saírem tão pequenos esta semana... Ou muito sinceramente... Mas espero que vocês tenham gostado da mesma... No próximo episódio voltamos a ganhar coisas, ok? Muito obrigado por tudo e até à próxima, meus jovens.